A aula de hoje, a aula de hoje, a aula de hoje, o que eles falaram, que era o presidente, a gente vai votar em quais são as medidas, não vou para fazer um. É uma prova, não acho. É uma prova, é uma coisa que a gente fez com o nome do visto do presidente de um grupo de estatais, fez questão de dizer, que a responsabilidade, eu, ao resto, não vai para fazer um grupo de estatais, eu, ao resto, não vou para fazer um grupo de estatais,